Nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive, para o combate ao crime organizado. E do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Então, nós temos que regulamentar isso. Estamos no Ministério elaborando um projeto para que haja um meio termo nisso, no sentido de que a empresa detentora das informações deve ter uma sede no Brasil que permita tecnologicamente que ela forneça as informações brasileiras.